Uma por todas e todas por uma Mulher guerreira para a prefeita Eridan Vice Gerson do sindicato é 13 Eridan é guerreira e tem capacidade Isso ela já nos provou O seu lema é trabalho Ela tem dignidade Tô com Eridan e Gerson, tô com 13 Eridan vai trabalhar por toda a população Rui Barbosa conhece e confia, ela tem bom coração Dia 15 de novembro eu vou votar Eridan e Gerson, é 13 pra ganhar Eridan é guerreira e tem capacidade Isso ela já nos provou O seu lema é trabalho, ela tem dignidade Tô com Eridan e Gerson, tô com 13 Eridan vai trabalhar por toda a população Rui Barbosa conhece e confia, ela tem bom coração Dia 15 de novembro eu vou votar Eridan e Gerson, é 13 pra ganhar Dia 15 de novembro, não se esqueça Rui Barbosa Para a prefeita, para a prefeita Para a prefeita Eridan, vice Gerson do sindicato, é 13 e confirmar Uma por todas, todas por uma, mulher guerreira, mulher humilde, é 13 Eridan vai trabalhar por toda a população Rui Barbosa conhece e confia, ela tem bom coração Dia 15 de novembro eu vou votar Eridan e Gerson, é 13 pra ganhar Eridan é guerreira e tem capacidade Isso ela já nos provou O seu lema é trabalho, ela tem dignidade Tô com Eridan e Gerson, tô com 13 Eridan vai trabalhar por toda a população Rui Barbosa conhece e confia, ela tem bom coração Dia 15 de novembro eu vou votar Eridan e Gerson, é 13 pra ganhar Eridan é guerreira e tem capacidade Isso ela já nos provou O seu lema é trabalho, ela tem dignidade Tô com Eridan e Gerson, tô com 13